Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a Gol e também sobre a Azul, uma análise comportamental, somente gráfica, porque eu sei que vocês estão de olho nessas duas empresas que devem receber ajuda do governo via compra de ações, compra de debêntures, BNDES participações, muito provável vai socorrer e deve socorrer na minha opinião, isso deve dar um fôlego de caixa para essas empresas que sim, talvez não sirvam aí como transporte de medicações, alimentos, a gente tem tantas coisas sendo discutidas hoje para que a gente saia cada mais fortalecido e mais rapidamente da crise sanitária e de saúde atual para que depois a gente pense na economia dessas grandes empresas, principalmente no setor de aviação. Então o que eu acho que deve acontecer com a Gol e com a Azul? Mais uma retração. Porém, como elas já caíram bastante, o mesmo movimento que eu tenho comentado para o resto do IBOV deve ser o movimento da própria Azul e da Gol. Aqui eu estou falando da Gol por enquanto, então eu tenho principalmente 5,54, 8,68 como esses pontos de retorno para você que está com os ativos aí. Então essa é a parte chata, essa é a parte da gastrite, depois eu só vou ter suporte em 3,60 e 3,41. Legal, esses são os pontos, anotem se vocês gostam aqui do meu trabalho, lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, mas é o ponto onde eu quero trazer para vocês graficamente aonde eu acredito que seja suporte para uma parada. Como o mercado está muito volátil, ele pode vir aqui em um dia, pode vir aqui em um dia ou dois, três, está certo? Então eu quero passar para vocês 8,68, eu acredito que é ponto fortíssimo para mim de suporte, 5,54 e depois somente 3,60 e 3,41. Legal, essa é a volatilidade de venda, está certo? Pois bem, agora eu vou falar da parte boa, acho que a maioria das pessoas querem ver as ações tanto da Gol como da Azul subirem. No caso da Gol, o que eu vou trazer aqui para vocês? Primeiro, para rastrear o fluxo comprador, além de usar price action, que é sempre bacana, price action são basicamente suporte e resistência, então a gente tem aqui um zigue-zague bem característico, tiranã, 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 certo? E agora a gente terminou a tendência de alta porque o último fundo foi rompido. Legal, dentro dos zagues compradores, vamos supor, que a gente chame assim, aqui está um, aqui está outro e por aí vai, o que eu mais me identifiquei foi este daqui, porque eu gostei? Não, porque teve mais volume aqui, então por isso que é interessante você às vezes pedir ajuda para o volume, então teve um volume acima da média aqui, nessa puxada aqui, está certo? Então é justamente esse cara que eu peguei ali, tracei A, B, igual a CD, chegamos a topo, fizemos fundo, traz para cá, chegamos a topo, fizemos, acho que aqui é um gráfico semanal, não fizemos nenhum mês aqui de volatilidade negativa, certo? Aí fizemos aqui um fundo e é topo histórico, 44, topo histórico? Não, não é topo histórico não, máxima recente 44, 38, então é justamente esse cidadão, esse fluxo, personificando ele, que eu trago para cá, 18 e 27. Eu só tenho resistência, 18 e 27 a partir desse fundo atual, tá galera? Eu só tenho resistência em 24 e 89, nada mais, nada menos. Então todo esse float aqui, toda essa parte gráfica dos 8,60, 8,70 aos 25, vamos supor, eu não tenho nada de interesse ali, tá certo? Ou eu aposto em um para chegar ao outro, ou eu aposto no outro para chegar em um, basicamente isso. A história de abril e maio vai contar para mim via volume, price action, se eu devo adicionar no meio, nesse miolo aqui, bastante coisa, mais de 100%, na verdade quase 200 aqui, certo? 8, 16, 24, é isso aí. Se eu devo adicionar alguma coisa, algum ponto importante, por enquanto não, tá? Por enquanto não. O que eu espero que aconteça, como eu falei, vendas, tá certo? Vendas, há um fluxo aqui intermediário de compra, ele fez aqui um A, B, igual a CD, depois CD de novo, mas não interessa. O que vai me interessar é o seguinte, dentro da queda estupidamente aguda, tá certo? Quais fluxos aqui vão se repetir? Então seria um chutômetro meu colocar aqui algum fluxo, tá? Porque não teve ordem, foi uma queda muito forte, não teve muita ordem. Então vou esperar essa queda acontecer, vejo um aumento de volume aqui, tá? Então pode ser um indicador de formação de topo, mas não me interessa. O que vai me interessar é o quê? Ver cair, e eu só tenho ponto em 8,68, tá certo? Ver se talvez volte pra lá, até formou aqui um topo, tá? Uma regiãozinha de interesse em 8,68. E se chegar aqui, e somente C, eu observar também um aumento de volume. Tá, então vou juntar esses dois carinhas aqui, pode ser interessante pra quê? Pra que a gente faça a primeira grande, pernada 3, ou o A, B igual a CD aqui, ó. A, B igual a CD. Tá, mas primeiro eu preciso de um pullback. Por enquanto subiu, não de linha reta, teve uma variação, tá? Mas achei irrelevante essa variação, tá? Eu quero ver o preço realmente adentrar essa região aqui. Certo, galera? E primeiro fluxo dos 8,27 por enquanto, tá? Segundo esse fundo, e resistência somente 24,39. Enquanto fica pronto, um vídeo da leve, metal leve pra vocês. Certo? Agora vamos pra azul. Azul, a gente vê um probleminha um pouco maior, em termos gráficos, tá? Não vou falar de fundamentos nesse vídeo aqui. Se vocês quiserem que eu falo, depois quando passar a crise a gente comenta. Mas basicamente, IPO tá aqui, e agora tá testando IPO de baixo pra cima, é mais ou menos que batata que ia ser resistência, tá? Então aqui foi suporte, né? De cima pra baixo, e aqui de baixo pra cima, resistência. Legal. Essa é a parte, então, divisora de águas. IPO, 22, 23 reais ali, é a região do IPO. O que eu tenho de resistência na azul? Somente 38,67. Simples assim, tá? Suporte, 10,62 e 14,17. Realmente, a azul eu não tenho interesse nas cotações atuais. Então eu não tenho interesse aqui onde tá agora. É até um movimento que parece perder fôlego, até visualmente, tá? Não quer dizer que nos fundamentos, nada disso. Mas tá fazendo mais ou menos assim, né? Então parece que a gravidade vai atuar. E se eu tivesse que dar um número 14,17 seria o primeiro. A azul também representou aqui um A, um B e um C. Um, mais perfeitinho aqui. Então esse cara pode ser já projetado, se você tá otimista, a partir desse fundo aqui, ó. Tá? 27 reais. Eu tô pessimista e quero assistir, né? Quero olhar. Primeiro, vamos ligar o nosso amigo volume. Tá? Então a gente vê aqui um volume homogêneo. Nessa região, é até legal. Acho esse indicador aqui de que pessoas tomaram risco nessa região e continuaram tomando risco, tá? Sem muita discrepância de volume aqui, ó. Sem muita volatilidade de volume. Então há um interesse em compra, sim. Mas eu prefiro que ele seja testado uma segunda vez. Tá? Prefiro um movimento, um ZIG e um ZAG. Tá faltando ZAG agora pra gente apostar no ZIG de novo. Tá certo? Seria mais ou menos essa psicologia por trás. As quedas, como eu falei, foram muito brutas. Então eu não tenho nenhum fluxo a comentar. Seria um chutômetro aqui pra vocês. Eu tenho uma região estática, que é essa aqui. 10,62 a 14,17. No caso da azul, eu não tenho nenhum ponto pra baixo. Tá? Pra baixo sem interesse. Então eu tenho somente esse ponto. O que dá mais segurança pra mim de acreditar. Opa! Se porventura o preço invadir essa região, pode ser uma oportunidade única. De se ver aqui um ombro, cabeça a ombro. Tá? E a volta da alta. De se ver um spike no volume. Tudo isso são ingredientes da culinária, da análise técnica. Pode ajudar. Resistência, eu tenho somente em 38 reais. Aqui é o IPO. É uma região de extrema negociação, sim. Mas lembrando que os grandes, os transatlânticos da bolsa compram várias vezes. Não compram uma vez só. Então eu realmente acredito aqui em uma bandeira, a cunha, lateralização. Chame como quiser. Mas eu acredito que esse preço deve, deve ter aqui bastante gente querendo entrar. Tá certo? E isso deve causar aí alguma volatilidade. Mas eu espero que seja dentro desse retângulo. Para abril. Pacotes sendo anunciados. Corona dando uma amenizada na gente. A tendência é que a gente tenha aqui uma pernada de alta. Uma lateralização mensal. Pra mais uma pernada aqui. Resistência, 38 reais. Certo? Fora isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau, tchau.